Ou até mesmo na venda do seu carro usado, é só falar que vê pelo YouTube do Goiás, News que você sai com a camisa do verão. Link da atitude você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, no Instagram e também no WhatsApp. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa situação. E aí, compensa o Goiás trazer um novo técnico agora? O time não dá uma resposta? E obviamente os principais culpados são esses jogadores. No meu entendimento, e o que eu tenho de informação, o Wagner Mancini não será demitido do Goiás nesta semana. A tendência é essa. Deve sim esperar esse jogo contra o Havaí. Mesmo se o Goiás perder, a tendência é que o Mancini não saia, pelo menos que a gente tem de informação até aqui. Estou gravando esse vídeo no dia 10 de setembro. Só que é uma coisa que eu pondero dentro desse time. Eu sei, o principal culpado não é o Mancini. A diretoria tem a sua parcela de culpa, mas não dá para colocar toda a responsabilidade. Somente no Luciano Patiello, no Lucas Andrino, ou sei lá, do Edmino, Paulo Rogério, não tem como. Por quê? Porque o time do Goiás não é tão ruim assim. Ele pode anunciar mil maravilhas do mundo, poderia ter contratado um pouco mais, até mesmo um pouco melhor, tecnicamente falando. Já que estamos falando de um dos clubes com maior orçamento para a Série B. Só que todas, basicamente, as contratações que o Goiás fez naquela primeira janela, a gente elogiou. Não que estava satisfeito, mas era uma janela diferente do Goiás. Mais ousada do que dos últimos anos. E ainda assim, você pode não achar que o Rio, o Edu, são os melhores jogadores do planeta Terra? Também não acho. Mas que para a Série B, esses caras deveriam pelo menos correr, pelo menos lutar, pelo menos disputar posição. E no Goiás, isso acabou não funcionando. Então assim, tem a parcela de culpa? Obviamente que sim, não estou tirando o deles da reta também não. Mas os principais culpados são esses jogadores. O Goiás não conseguiu encontrar um grupo coeso para uma disputa de Série B, que às vezes é muito mais físico. Eu gostaria do Mancini no Goiás para o ano que vem? Acho que é um técnico que geralmente não vai ser, em trabalho de longo prazo. Para a Série B, é um treinador ok, razoável. Mas eu tenho a preocupação do Goiás não demonstrar um resultado nesses próximos jogos, entrar naquele desânimo que não vai conseguir o acesso, e acabar até mesmo desleixando do campeonato, esquecendo de olhar para a zona de rebaixamento. Eu tenho, sim, minhas sérias dúvidas se esse time vai conseguir vencer pelo menos mais 4 ou 5 jogos daqui até o final da Série B. Então, nesse sentido, talvez o Goiás precisasse de um técnico diferente. Tentar mudar novamente o ambiente, apesar que não é a única solução. A gente já viu isso com o Márcio Zanatti. Então, se não der, o que eu tentaria buscar? Duas coisas. Ou um técnico que tampão, vamos colocar assim, que tem essa característica de chegar, arrebentar com o ambiente e tentar dar um gás novo, seja para brigar pelo acesso, se a diretoria ainda pensar nisso, ou só para escapar do rebaixamento, ou pensar em um técnico mais jovem, às vezes até mesmo um técnico gringo, por que não? Um argentino, um uruguaio, um português, já olhando o ano que vem, e tentar também motivar o jogador e, sei lá, alguma mudança. Uma opção nesse sentido, vamos colocar assim, de técnico gringo, a gente tem, por exemplo, o Petit, treinador português, esteve por último no Cuiabá, treinou também o Boa Vista em Portugal. O Petit, que não fez um grande trabalho aqui no Brasil, mas, convenhamos, ele pegou o Cuiabá em último lugar, conseguiu até uma boa sequência de jogos, enfrentou o Goiás, naquele jogo de volta da Copa do Brasil, e acabou sendo demitido, depois de engatar novamente uma sequência ruim. O Armando Evangelista também seria um técnico com essa característica, só que o Armando hoje está empregado, ele ainda está no Famalicão, tem contrato por lá até o final da temporada que vem, temporada que vem na Europa, e outros técnicos portugueses, mas que não seria, de fato, uma aposta, talvez o Antônio Oliveira. O Antônio foi procurado pelo Goiás nessa janela, segundo informações do Imprensa Verde, mas é um treinador de, basicamente, R$ 500 mil mensais, sabe? É alto, é alto. Então, assim, para uma Série B que já foi para o ralo, não tem como você trazer um técnico nessa quantia. Tem treinadores bons? Tem. Só que não é para o padrão do Goiás hoje. A diretoria do Goiás não vai fazer um investimento, por exemplo, para trazer um Kuka, por exemplo, o Fernando Diniz, o Felipão, que são treinadores aí na faixa de R$ 1 milhão. Eu gostaria do Kuka, mas é igual eu falei, tem que entender também essa questão financeira. Olhando o longo prazo, compensa trazer, por exemplo, o Kuka em setembro para ele começar a ter uma competição para valer no Goiás em janeiro do ano que vem. E olhe lá, né? Talvez só a Série B de novo. Então, tem que entender e estudar cada um desses cenários. Mas penso que se a situação ficar muito complicada em termos de rebaixamento, talvez você precise de um técnico diferente, com esse perfil mais enérgico, paisão. O Hélio dos Anjos, assim, eu não acredito que a diretoria do Goiás contrataria o Hélio dos Anjos agora. Pelas suas declarações, pelas polêmicas, enfim, envolvendo até mesmo a diretoria e o pessoal que comanda o clube. Só que é um técnico que, eu não vou falar que eu gostaria do Hélio dos Anjos, mas se o Goiás não conseguir engatar alguma coisa, se motivar e chegar perto da zona de rebaixamento, talvez um treinador com essa característica seja necessário para o Goiás fugir, por exemplo, de um eventual Z4. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, quem é que você procuraria hoje no mercado para uma eventual demissão, vamos colocar assim, do Wagner Mancini, e outras opções brasileiras um pouco mais modestas que também estão livres do mercado. Quero passar essa lista aqui para vocês. Lembrando, para você sair de carro novo é com a Atitude Multimarcas, nosso parceiro aqui do canal. Link no comentário fixado. Falando sobre outras alternativas, olha, outros técnicos que estão livres. Tem o Larcamon, técnico argentino, ex-cruzeiro, futebol mexicano. Eu gosto do Larcamon, acho que, por exemplo, para o ano que vem, o técnico tem aí hoje 42 anos de idade. É um treinador que eu pensaria para o longo prazo. Outras opções brasileiras que estão livres no mercado. Tem o Antônio Carlos Zago, treinador que também já foi procurado pelo Goiás em duas oportunidades nos últimos três anos. Eu acho que o Zago vim de trabalhos ruins nos últimos anos no Coritiba, na seleção boliviana, mas é um treinador que já demonstrou uma certa diferença, vamos colocar assim. Na Série B que ele fez pelo Bragantino, ele foi bem na passagem, no futebol japonês também.